Eu duvido que você já comeu toucinho assim. É muito rápido de fazer, cremoso e gostoso. Coloque dentro do liquidificador 4 ovos, 200 ml de leite de coco, 2 xícaras de leite, 1 pitada de sal, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, e coloque para bater. Se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me inscrever no lugar de onde está nos assistindo hoje. Beleza? Sucesso! Quando estiver bem misturado, adicione meia colher de sopa de fermento em pó. Deixe bater um pouco. Por fim, desligue o liquidificador, adicione 50 gramas de coco ralado e o misture com uma colher. Despeje a mistura dentro de uma forma untada com bastante manteiga e açúcar. Meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Maria Conceição Graciano do Rio de Janeiro e também para Rose Dias de Minas Gerais. Grande abraço para vocês duas e também para todos os amantes da cozinha que está nos assistindo nesse momento. Leve para o forno para assar a 180 graus por volta de 50 minutos. Esse bolo tolcinho é um sucesso demais. Lembra muito no sabor o pudim de padaria. É uma receita muito prática para você fazer, para você e toda a sua família desfrutar dessa delícia aqui. Compartilhe essa receita com todo mundo e deixe um comentário bem bacana aí. Pode ser? Faz essa receita, tira uma foto, posta nos stories do seu Instagram e me marca, certo? Assim eu vou ver e vou colocar no final de cada vídeo que eu postar. Beleza? Sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho